Música Shalom queridos e amados filhos Eu estou aqui numa das regiões mais lindas da terra Estou assistindo o sol nascendo na região do Mar Morto E é lindíssima a imagem Como fica maravilhoso assistir o nascimento do sol aqui neste lugar E eu quero convidar você para estar vindo conosco Nossa caravana para Israel Onde você também poderá sentar aqui juntamente conosco Assistir o sol nascendo E ver tantas maravilhas que tem na terra de Israel Participe da nossa caravana para Israel E você vai ter uma experiência maravilhosa Nos lugares mais abençoados e mais lindos da terra Amém? Dá uma olhada depois ali Música 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 Música